Expo Móvel, a primeira vez que eles fazem shop tour e essa loja, como o próprio nome diz, trabalha com o que? Isso, com móvel, né? Expo Móvel ia chamar, ia vender o que? Camiseta? Não, 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 não. Eles são fabricantes e eles têm uma coisa muito legal aqui, eles firmam um compromisso com você, de te entregar num prazo de 15 dias. Ah, mas depois eles vão furar, eles vão documentar isso. No seu pedido sai esse prazo de 15 dias, certo? Documentado. Então eles têm que cumprir. Eu acho uma ótima, principalmente você que quer comprar móvel, fala, Ih, mas não vão entregar e tal. E eles têm umas ideias legais de móveis, quer ver? Olha aqui, pra quem tem problema de espaço muito pequeno, um quartinho muito acanhado, que eu sei que existe um montão hoje em dia, esse aqui é chamado de quarto de solteiro paralelo. Vem essa parte aqui de armário, mais a cama, tá vendo? Paralelo, eu levantei aqui, ó. É uma bicama com gavetas, tá? Então, se você tiver um espaço estreitinho, né? Cabe tudo, certo? Vou dar o preço, anota aí, ó. Esse solteiro paralelo, como ele chama, né? Com bicama com gavetas, sai por R$ 1.197,00 à vista, ou três parcelas de R$ 399,00. Uma ideia diferente, já tinha visto isso? Legal, né? Vem cá, agora dá a volta ali, vamos mostrar um conjunto, um dormitório casal. Esse dormitório aqui, casal, ó, é o Fiesta. Olha a abertura de porta dele, diferente, né? Então, ó, então, o dormitório casal, Fiesta, completinho, como você vê, R$ 855,00. Hello? É isso que você ouviu. R$ 855,00 ou três parcelas de R$ 285,00. Se você vier comprar o dormitório aqui, dizendo que viu pelo Shop Tour, você leva de presente um porta-CDs, tá? Direto essa loja fica aberta de segunda a segunda. Durante a semana de segunda a sábado, das 10h às 10h, domingo, do meio-dia, às 18h, são 12 lojas em São Paulo, nos principais shoppings. Tem uma loja aqui no Shopping D, ou então ligue para 453-1955 e se informe em qual loja está mais perto de você.